o experimentalismo da poesia, desde a poesia concreta, então, portanto, de 60 anos para cá, evoluiu muito. Para quem já visitou aqui em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa, ele tem lá algumas brincadeiras que a gente faz com palavras e tal, que de repente você compõe a poesia ali na hora, manipulando as palavras numa tela de computador ali. Então, quer dizer, são muitas possibilidades que foram se descortinando à medida que os poetas foram experimentando cada vez mais, fazendo cada vez mais um trabalho de vanguarda, de experimentalismo. Obrigado.